Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar um pouco sobre uma possível revelação da franquia Assassin's Creed na próxima E3. Mas antes, já assassina o like aqui para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, veja os vídeos, espia lá! Na real, se você gostar, junte-se à família, se inscreva! É um prazer ter você aqui conosco também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho William Hoth. Faça como ele! Clique no botão Seja Membro e contribua! Seja patrocinador do nosso trabalho! Ajude o canal a crescer cada dia mais e tenha alguns benefícios aqui também. Galera, a próxima conferência da E3 está chegando! E por mais que já tenham mencionado que não teremos um novo título da franquia Assassin's Creed esse ano, ninguém falou nada sobre um remaster. E eu digo mais! Um remake, galera! Bom, há algum tempo eu venho apregoando, vamos assim dizer, que qualquer hora vai estourar o anúncio de um remake do primeiro Assassin's Creed. Aquele lá de 2007, nosso querido Altair. Então, eu digo isso, galera, porque a gente já viu remaster de todos os games da franquia que tiveram seu lançamento na geração passada de consoles. Até Assassin's Creed Liberation, cara, teve o seu remaster. E só um jogo da franquia ainda não deu as caras na geração atual. O Assassin's Creed de 2007, o game que abriu as portas do mundo para a franquia que, na minha opinião, se tornou o produto mais importante da Ubisoft. O Altair não ganhou ainda o seu remaster. E, para mim, o único sentido que isso faz é que, para ele, estão preparando algo muito especial. E não é um remaster, não. É um remake. A galera com a qual eu comento isso, né, zoam, falam, Não, você está viajando e tal. Isso não vai acontecer. A mecânica hoje é totalmente diferente. O pessoal abraçou esse lance de bate-bate, RPG. Não vão querer voltar. Galera, escrevam o que eu estou falando. Teremos um remake de Assassin's Creed a qualquer momento. Eles não vão deixar isso passar. Eu não acredito em remaster para esse jogo, pelo tempo que isso está demorando. Eu acredito, sim, num remake. Eu jurava que, lá em 2017, no aniversário da franquia, a Ubisoft nos daria esse baita presente aí. Mas não, mano. Ganhamos mais remaster de outros jogos que foram lançados posteriores ao original. E ele mesmo, nada. Por esses dias, a Ubisoft lançou um vídeo pequeno falando aí sobre os seus planos para a E3 desse ano. Falaram sobre os games que vão aparecer por lá. Falaram que teremos aí updates, né? Desses games já existentes. Que vão dar ênfase no Ghost Recon Breakpoint, que é o novo jogo anunciado da empresa, que vai sair lá para outubro, novembro, se eu não me engano e tal. Mas no finalzinho, cara, o CEO, ou diretor, sei lá, enfim, da Ubisoft comentou algo como e esperem por uma ou outra coisinha a mais. Ou seja, teremos surpresas. Muitos acreditam que sejam aí a divulgação, a revelação de um Watch Dogs 3. Eu também estou crente que pode acontecer isso. Mas nada impede, né, da empresa aí vir com os dois pés no peito, surpreender a galera com o tão sonhado Assassin's Creed Remake, caras. Sobre o Odyssey, a gente sabe que teremos novidades sobre ele, porque, como eu falei agora há pouco, já foi dito que teremos aí updates dos games já existentes. E eu acredito que virá aí o Discovery Tour, né? Recurso educativo que, em resumo, faz com que conheçamos todos os pontos históricos da região onde o game se passa. A gente viu isso aí lá em Assassin's Creed Origins, em 2018, e foi um recurso muito bem-vindo. Aliás, né, quem concluiu sabe que ganhava aí uma skin branca pra Senu, a águia do Bayek e tal. Se chegar em Odyssey, nessa E3, vai ser interessante também. Mas não é isso que eu vim falar aqui, não. Mano, eu vim falar sobre Rick Bore. Mano, vocês podem até não conhecer esse maluco, mas o Rick, ele é basicamente um cosplayer incrível que a Ubisoft contrata, principalmente ou exclusivamente, caso eu não esteja enganado, né? Pra trajar aí o manto do assassino da vez e divulgar o game em eventos que a empresa faz aí por várias regiões, né? Ele já se fantasiou de diversos assassinos da franquia e pela Ubisoft ajudou no entretenimento, né? E, obviamente, na venda dos games. Como vocês podem ver aí nas imagens que tá rolando no fundo, ano passado, o Rick foi o responsável por dar a vida ao personagem Alexius em eventos de divulgação do jogo. Inclusive, ele esteve na E3 com esse traje. Imagens publicadas recentemente das redes sociais mostram o Rick posando pra um ensaio de divulgação da próxima E3 com o traje do Altair, caras. Meu, se a gente entra no site oficial da empresa RBF Productions NL, né? Responsáveis aí por essas fotos e, aparentemente, pela confecção desses trajes também, vemos ali um anúncio que ele diz, abre aspas, Nós estamos empolgados em estar presente na E3 2019 celebrando 10 anos de trabalho em Assassin's Creed pela Ubisoft. Confira abaixo o vídeo pra ver a criação e as fotos do primeiro traje de Assassin's Creed feito por nós completamente refeito com 10 anos de experiência. Fecha aspas. Ok, pode ser apenas um ensaio fotográfico normal pra comemorar com a Yubi a sua parceria, mas já disseram que estarão presentes na E3 vestidos, né? De Altair, pelo que eu vejo. E seria um momento épico pra tal revelação. Se esse cara vai tá na E3 vestido de Altair, cara, eu não consigo acreditar que é apenas pra agradecer, obrigado, Ubisoft, parceria, nós. Não, cara. Eu não consigo acreditar nisso. Pra mim, eles vão estar lá sim ajudando, né? Na divulgação aí do novo game de Assassin's Creed, a versão remaster lá do game de 2007. Vale lembrar que tudo isso é suposição, pessoal. Não tem nada confirmado, não é nem rumor, são suposições. Mas eu realmente acredito nisso aí, cara. Ele poderia muito bem ir vestido de Altair, ele poderia muito bem ir vestido novamente de Alexus, né? Até porque se a empresa tem planos de manter o jogo vivo até um próximo anúncio, por que não esse cara tá lá vestido com isso de novo, né? Pra ajudar a divulgar ainda mais no jogo e continuar vendendo, né? Por que de Altair? Ó, na real. Fiquem de olho, porque se isso realmente acontecer, se for mesmo uma verdade, estamos a portas, né? Estamos às portas de vazamentos reais, né? E de alguma coisa até mesmo dito oficialmente pela própria Ubisoft. Mas eu estou aqui compartilhando com vocês o meu sonho, né? O meu desejo, a minha vontade disso acontecer. E eu gostaria muito que vocês comentassem aqui no vídeo também o que vocês acham disso, se é possível ou não. Se vocês gostariam, né? De um novo Assassin's Creed. Agora, não um título novo, mas sim um remake daquele primeiro game naquele mesmo estilo, com algumas novidades ali, mas mantendo aquela essência, né? Enfim, eu quero saber de vocês, tá bom? Comentem aqui. O comentário é de vocês. Desça o teclado mesmo, sem carinho, beleza? Galera, muito obrigado mais uma vez, né? Espero que vocês fiquem de olho. Compartilhem. Não esqueçam de deixar o seu like. E me sigam também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, lugar que eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí E aí E aí Obrigado.